A parteira Charu Tapa Magar conduziu o nascimento de um bebê quando o terremoto aconteceu em Trichule. A sala de parto desabou e grande parte do hospital foi destruída. O trabalho de parto e o pré-natal foram transferidos para um dos poucos edifícios estáveis. A sala de operações e a ala de pós-operatório não foram atingidas. Todo o resto foi deslocado para tendas. O alojamento de Charu perto do hospital e a casa da família dela também foram destruídos. Ela agora compartilha uma tenda com seis pessoas. O Unicef está ajudando a restaurar as instalações de saúde pública e garantindo o acesso a serviços essenciais para as comunidades mais precárias no Nepal. Até agora, o Unicef forneceu mais de 2 milhões de dólares em suprimentos de primeira necessidade para atender as demandas imediatas das populações afetadas. A agência da ONU também proveu 20 milhões de dólares em suprimentos. O Unicef forneceu 22 abrigos e está estabelecendo postos de saúde móveis que beneficiam mais de 46 mil mães de recém-nascidos, assim como crianças e mulheres grávidas desalojadas. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.